Mas você é novão, mano Você é novão E você? Eu com Fernando Sorocaba há 14 anos De estrada desde 1999 Você que faz a luz pra ele? Faço a luz Algumas coisas A maioria está ainda no time dedo É muito imprevisível Cada show que a gente vai fazendo Você programou tudo já? É, está programado Agora estou só corrigindo as posições Alguns presets Mas o show está programado, está pronto Você tem uma quantidade de aparelhos Que vocês pedem? Não Tem um mapa Tem um mapa do Issa Churras E um mapa do show normal de estrada Daí depende muito do evento e do palco Às vezes a gente vai fazendo adaptação Como hoje como não tem pena Tivemos que adaptar as luzes de plateia Mas a gente segue o padrão sim Tem um mapa de luz e de LED Essa aqui é sua ou é a locadora? É a locadora, mas eu tenho uma igual Que fica de stand-by Aqui está de stand-by, se der a gumbel aqui E a minha aqui está do lado Tivemos A minha aqui está Tivemos 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 Música 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 Se liga só rapaziada, se liga só Música 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 Obrigado a pessoa da Linescestine que está comendo o nosso backstage. A pessoa trabalhando no piso e churrasco. Obrigado.